A apresentação do novo sistema de guia de trânsito animal em Santa Catarina aconteceu durante a Espolages. A partir de dezembro, todo produtor que precisar fazer o transporte de animais poderá através da internet tirar o documento. Com a mudança, o secretário de agricultura do estado afirma que o produtor rural não precisará mais se deslocar até o escritório da SIDASC para solicitar a GTA. E podendo fazer a qualquer dia da semana ou qualquer hora da noite. Depois ele terá um prazo de 15 dias para pagamento da referida taxa no banco da sua cidade. Todo produtor vai ter uma senha. Através da sua senha é que ele poderá transportar o seu animal sem nenhuma burocracia. A GTA informatizada será adotada em todo o território nacional, mas o sistema implantado em Santa Catarina é o único do Brasil. É o primeiro, né? E já está desenvolvido, está apresentado. Nós vamos operar dentro de no máximo 30 dias porque as indústrias precisam se adequar a esse novo sistema. Mas é de fato um grande avanço. A GTA é um importante instrumento de defesa agropecuária que evita a introdução e a disseminação de doenças. Para Edgar que sempre usa guia, esse novo sistema vem facilitar a vida do produtor. Vai favorecer, vai ser mais rápido, mais ágil, né? Então vai ser, com certeza vai ser bom.